Já está quase na hora! É verdade, Emma! Vamos ver se o bolo está pronto! Vamos! Está lindo! E uma delícia! Vamos decorar! Decorar é a parte que eu mais gosto! Olha, Emma! A gente tem arco-íris e nuvens! Esse bolo vai ficar muito lindo! É verdade! Vamos começar a decorar! Vamos começar com arco-íris! Eu vou colocar essa nuvem! Está bom, Emma! Uau! A gente está ficando muito lindo! É mesmo, Emma! Está quase na hora! Os convidados já estão chegando e a gente tem que terminar de fazer o seu cabelo! Vamos lá, né? Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ema, o nosso bolo está cheio de mosca. O que vamos fazer? A minha perna está ruim. Ema, ainda temos alguns minutos. Vamos fazer outro bolo. Tá bom. Pronto, agora está tudo limpinho. Agora vamos começar esse bolo. Prontinho, agora vai para o forno. Agora vamos aguardar. Aguarde, por favor. Está pronto. Agora vamos confeitar. Pronto, agora é só decorar. Pronto, agora é só conferir. Agora sim, está tudo lindo, eu vou te cantar um parabéns? Vamos! Que dia lindo para brincar no parque, né? É verdade, mamãe, o dia está muito lindo! Vamos brincar de pique esconde! Vamos, eu vou contar! Eu vou esconder! Ela não vai me achar! Ela não vai me achar! Uau! Que legal! Que legal! Esse dia no parque está muito divertido! Emma, eu acho que o tempo está virando! Oh não! É verdade, está um vento estranho! Um tornado! É verdade, mamãe! Olha como está meu cabelo! Está horrível! Eu preciso ir no salão agora! Uau! Chegamos, Emma! Uau! 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 Mamãe, acho que meu cabelo vai ficar incrível! Emma, vou marcar o seu horário! Emma, vou marcar o seu horário! Olha, você pode escolher qual cabelo! Acho que esse daqui! Pronto, já está agendado! Agora vamos dar uma olhada para essa loja! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Emma, esse salão é incrível! É verdade, mas me deu uma sorte! É mesmo! Vamos lá comer alguma coisa enquanto a gente espera! Ah, Emma, vamos sentar e descansar um pouco quando a gente espera? Vamos! Vamos! Vamos pegar um pouquinho enquanto a gente espera! Vamos! Vamos! Eu quero bolo! Tá bom! Aqui é só um problema! O uau! Tava muito luta! Hora de cantar! Emma, olha que bonito esse vestido! E olha esse de garoto também E olha esse Eu amei Essa é a verdadeira casa dos sonhos E olha esse Vamos jogar! Vamos jogar! Peça de aniversário! Que legal! Gente, o desafio é tentar não montar uma boneca igualzinha brandinha, vamos ver Primeiro eu vou escolher uma aqui, acho que eu vou escolher essa, aí eu vou colocar aqui Agora vamos ver se eu consigo encontrar a roupa Dois mil anos depois... Uma hora! Tchau! 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 Vou colocar a chupetinha dela. Aê! Gente, agora a gente vai partir pro carro. Então eu vou pegar a cadeirinha de carro que eu tenho. Ela é essa daqui, a cadeirinha. E você pode colocar no carro. E também você pode carregar o bebê assim. Então bora lá! Agora eu estou arrumando uma bolsinha para a Manuela. Que vai ter uma mamadeirinha. Se ela ficar com vontade de mamadeira. E fraldinha, gente. Pra se ter alguma emergência, né? Vou fechar aqui a bolsinha. A bolsinha para as emergências. Agora sim eu estou pronta. Vamos lá! A gente espera a nossa mesa. A gente está aqui aproveitando pra balançar um pouquinho. Chegou a hora dela almoçar. Ela estava com bastante fome. Ela comeu tudinho. O prato está limpinho. Agora ela vai beber um pouquinho de água. Já chegamos em casa. E agora a gente vai dar uma passadinha lá no parquinho. Pra gente brincar um pouco. E fazer um piquenique. Aqui nessa parte de baixo eu coloquei uma lancheira com umas comidinhas. E o tapete pra fazer o piquenique. E a Manuela está prontinha. Então vamos lá. Chegamos. E agora a gente vai brincar um pouquinho. Onde você quer ir primeiro? Eu quero ir primeiro no escorrega. Então vamos lá. Uhul! Uhul! Gente, a Manuela ficou com fome. Então agora a gente vai fazer um piquenique. O piquenique está pronto. E a Manuela já está aqui sentadinha. Que você está aqui do ladinho dela. Primeiro a gente tem um bolo. Parece uma delícia. A gente tem potinhos de cereal. Um hambúrguer. Um donut. E essas duas mamadeiras. Essa daqui tem água. Que tem até um adesivo nela. E essa daqui tem zuquinha de laranja. Aí tem pratinho. Tem colher. E aí primeiro eu vou começar cortando a frutinha. O morango está pronto. Agora eu vou cortar a banana. Prontinho. A banana e o morango estão prontos. Agora eu vou dar pra ela. Pra Manuela. Vou dar aqui frutinha pra ela. Vou tirar a chupetinha. Agora eu vou dar um pedacinho dela de banana. E agora esses outros dois pedacinhos vão pra mim. Agora eu vou dar pra ela um suquinho de laranja. Ela já tá sem a chupetinha. Mas vamos lá. Gente, ela bebeu tudinho. Devia estar uma delícia. Agora está na hora de tomar um banho antes de dormir. Agora está na hora do banho. Eu coloquei alguns dos brinquedinhos favoritos dela. Que é uns patinhos. Um patinho amarelo. Um verde unicórnio. Super fofinho. E agora está na hora do banho. Tá pronta. Ela tá bem cheirosinha. Mas agora está na hora de vestir o pijaminha. Prontinha. Agora sim. Ela está prontinha pra dormir. Agora eu vou levar ela lá pro bercinho. Agora está na hora dela dormir. Eu vou colocar ela aqui no bercinho. Tem aqui esse travesseirinho rosinha pra ela deitar. Essa daqui é a cobertinha dela. Que a Maria Clara me deu. Quando ela foi a me dar a Manuela. Aí eu vou colocar nela. Já que é a favorita da Manuela. Aqui assim. E pra ajudar ela a dormir. Eu vou tocar essa musiquinha. Ela dormiu. Eu vou pegar a Manu de volta. Ela ficou quietinha. Deu tudo certo. Então gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixem o seu like. Se inscreve. Ative o seu like com os amigos. E beijinhos da Torre. Tchau. E também passem aqui no nosso canal. Tchau Manu. Tchau. 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 Tchau.